Você nunca vai ver na rua um Fusca da marca Volkswagen e um Fusca da marca Ford. Sabe por quê? Porque uma empresa, uma indústria, não pode simplesmente ir na concorrente copiar um projeto. As leis não permitem, tá? Isso é ilegal. Existem leis internacionais. Da mesma forma, são as placas de ar-condicionado. Se você não me conhece, se está no meu canal pela primeira vez, eu sou o Luciano Freitas, sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico especializado em instalação e manutenção de ar-condicionado inverter. Você não vai ver por aí uma placa de ar-condicionado da Samsung com a mesma estrutura e o mesmo esquema elétrico e eletrônico de uma placa de ar-condicionado da LG ou da Eugene. Bom, voltando ao exemplo do carro, Se você pegar para avaliar um veículo de uma marca e da outra, você vai perceber que nos dois vão ter quatro pneus, um volante, embreagem, freio, câmbio e um motor a combustão, seja álcool ou gasolina ou flex. E tem outro fato curioso. Você pode até hoje aprender a dirigir e tirar sua carta de motorista dirigindo uma Brasília e no dia seguinte você comprar o carro mais moderno que existe, um Elantra, por exemplo. Você vai dirigir do mesmo jeito. Aprendeu a dirigir em um veículo de 45 anos atrás e comprou um veículo moderno, 2000 versão 2020. Vai dirigir do mesmo jeito. Vai sentar lá no volante, vai ver alguns botões a mais, alguns recursos incrementados ali, mas o arroz com feijão está presente. Entendeu? E é isso que interessa para você tirar o carro e levar ele para qualquer lugar. Que ele tenha pneus, que ele tenha um motor, freio, embreagem, acelerador, câmbio e o volante. Só isso e nada mais. E como qualquer carro de qualquer marca, o objetivo é um só. Transportar pessoas. Bom, falando de placa inverte, de sistema inverte, que é o objetivo desse vídeo, não importa se ela é Samsung, não importa se ela é LG. Se você parar para avaliar as duas placas, você vai perceber que todas elas vão ter o mesmo arroz com feijão do exemplo dos veículos. Ou seja, todas vão ter eeprons, fusíveis, varistor, indutor, reator, o asterisco porque nem todas tem, ponte retificadora, IGBT, IPM, banco de capacitor, transformador chopper, e microprocessador, indiscutivelmente. Isso é o arroz com feijão de todas as placas de ar-condicionado inverter. Portanto, o que eu gostaria que você entendesse é que se você aprender sistema inverter de uma forma simples, direta, descomplicada, não importa a marca ou o modelo. Se é inverter, você vai desenrolar qualquer problema. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso falar para você sobre capacitores de duas formas. Posso explicar para você, você compra um osciloscópio, custa R$ 1.800, a partir de R$ 1.800, aí você cria um circuito e vai fazer medições para que você conheça tensão de pico, tensão de pico a pico, ripple, semiciclo. Posso explicar para você sobre capacitores em uma aula bastante complexa e muito cara. Ou simplesmente, eu posso falar para você o seguinte, falar, olha, teu cliente ligou que o ar-condicionado está com rendimento muito baixo, certo? Você chegou lá, verificou que o motoventilador é convencional, está rodando lento, ou seja, não está tirando o calor que deveria do fluido assim que sai do compressor. Evidentemente, esse fluido está indo muito quente lá para a evaporadora e, óbvio, não vai dar rendimento. Fica bem mais simples se eu falar para você, verifica o capacitor. Esse daqui, por exemplo, é de 1,5 microfarad. Coloca no capacímetro, ao invés de comprar um osciloscópio que custa R$ 1.800, compra um capacímetro que custa a partir de R$ 120. ao invés de você ver que ele está com R$ 1,5, está com R$ 1,1, R$ 0,9, já troca. Se o motor não estiver travado, com certeza vai resolver, vai ter uma troca de calor eficiente e a máquina vai voltar a render, se esse for só o problema, se não for problema de instalação. simples, sem rodeio, entendeu? Tem muita gente que gosta de dar uma incrementada para impressionar o aluno, falar termos difíceis, equipamento sofisticado, fazer um arrudeio danado, encher linguiça, para poder ter a admiração do aluno. Isso faz bem para o ego da pessoa. Pô, aquele cara entende, que bacana, sou fanzaço dele, só que isso cansa, é desnecessário, muitas das vezes é desnecessário. Existem formas mais práticas, mais diretas e mais simples, entendeu? Quando o aluno percebe que vai demorar seis meses estudando eletrônica para poder saber sobre um capacitor, o efeito do capacitor em um motor, o cara desiste, entendeu? Ah, isso é complexo demais, não é para mim não. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero te convidar para se inscrever no lançamento do meu curso voltado para a instalação e manutenção de ar-condicionado em verbo. Instalação tanto de máquinas simples, raio alca, cassete, piso do teto, multi-split, como também manutenção de ar-condicionado em verbo. Eu garanto a você, se essa tecnologia te assusta, eu descobri uma forma simples, prática e direta de você entender de uma vez por toda o sistema e nunca mais ter medo de ver uma máquina de ar-condicionado com defeito. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, basta deixar seu e-mail que muito em breve, dentro de duas ou três semanas no máximo, eu já vou estar anunciando o lançamento com uma promoção de quase 40% de desconto para todos que deixaram o e-mail no link que está aqui na descrição do vídeo. Ok? Conto com vocês. Obrigado. Esse é um compressor da LG de 24.000 BTUs, ele é trifásico, 380, corrente contínua, e o tubo de descarga que os ar-condicionado inverter tem, esse erro se refere em qualquer máquina de ar-condicionado, não é só da LG não, qualquer máquina de ar-condicionado, se o motor for inverter, se o compressor for inverter, vai ter um termistor aqui. Só retificando, a Samsung, geralmente, ele tem um sensor de temperatura redondinho semelhante a esse aqui, vou mostrar para vocês. ó, parecido com esse daqui, tá? É bem semelhante ao protetor térmico, né, dos compressores convencionais, no caso da Samsung, ele fica aqui em cima. pode ter outras marcas que tem um sensor que fica aqui, ó, na superfície do compressor, tá? Mas, sendo inverter, mas a função é a mesma, tá? Mas a maioria tem termistor que fica aqui, ó, no tubo de descarga, que é o tubo que sai aqui na parte superior do compressor, tá? Esse compressor é de 24 mil BTUs, mas eu vou mostrar dessa máquina aqui nova que eu comprei, que eu estou gravando aqui as videoaulas para a nova fase do meu curso, voltado para a manutenção de ar-condicionado inverter, então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, nesse caso, o tubo de descarga é esse daqui, ó, tá? Esse sensor aqui, ó, se você rastrear ele, você percebe que ele está saindo da descarga do compressor, tá vendo aqui? Então, esse erro 32, alta temperatura na descarga do compressor, é, significa que quem está fazendo esse monitoramento é esse sensor aqui, em qualquer máquina de ar-condicionado inverter, qualquer um, tá bom? Ou é só aquele outro tipo de sensor, né, de temperatura, parecido com o protetor térmico dos compressores convencionais, tá bom? Ó, galera, uma dica bacana aqui para vocês, chegou no cliente, a evaporadora está morta, né, não liga, não atende, não faz nada, é, primeira coisa, nas máquinas LG, né, que é o caso dessa daqui, elas têm um fusível aqui, ó, na condensadora, bem aqui, ó, tá? Então, é alimentado aqui e esse fusível só protege a evaporadora, tá? Ele não protege a condensadora, então, a capacidade de condução de corrente dele é bem baixa, então, chegou no cliente, a evaporadora não atende e tal, vem aqui, verifica se tem 220, tem. Então, pessoal, um dos piores problemas de ar-condicionado inverter é esse que eu vou mostrar para vocês agora, tá? É a placa morta, o que é a placa morta? Toda placa de ar-condicionado tem um LED aqui, então, quando você liga o disjuntor, automaticamente a energia chega aqui, tá? No L e o N, aqui tem esses dois bornes vazios porque eu estou ligando por ali, tá? Isso é como é para teste, para gravação, mas o correto seria alimentar por aqui, tá bom? Eu estou alimentando por lá, mas depois eu mostro isso direitinho para vocês. Pode vocês pegar alguma ligação dessa forma por aí, não vai entender. Mas, enfim, voltando ao foco aqui, placa morta, o que significa? Significa que aqui tem 220, tá? Vou colocar a câmera aqui para mostrar direitinho para vocês. Então, vamos lá. A placa está morta, né? Não tem LED, não tem nada aqui. Qual é o primeiro lugar? A primeira coisa que eu tenho que fazer? preciso ver se está chegando 220 aqui, ó. É a primeira coisa, porque pode acontecer de ter emenda no fio, pode acontecer a casa ter passado por uma reforma, alguém pegou o circuito, quebrando uma parede, furando. Então, de repente, não tem... não está chegando energia aqui, tá? Então, a primeira coisa é isso. Ah, mas a alimentação sendo por aqui, a evaporadora não deveria estar funcionando se aqui não está. É, pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque aqui eu iria testar o circuito principal que está vindo do disjuntor da casa, né? Certo? Então, tem que testar aqui, ó. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho que aqui na minha região está certo isso aqui, ó, 246, aqui é 240. Correto? Bom, então eu tenho. Estou chegando no meu 220 aqui. Correto? Mesmo assim, a placa não dá sinal de vida. Agora vamos para um outro teste aqui direto na placa. Tchau, 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 tchau Tchau.